Todos os políticos agora estão falando do caso da Braskem e gravam vídeos, fazem discursos, é o que chamam de lacrar. E o agora deputado Alfredo Gaspar, antes tão calado, resolveu falar e não está fazendo diferente. Quando era o chefe do Supremo e Todo-Poderoso Ministério Público de Alagoas, ele, Gaspar, liderou operações ambientais registradas de perto, bem de pertinho pela imprensa, dá-lhe holofote. Quem não lembra das operações no Rio São Francisco e demais interior de Alagoas, em que até o homem que vendia passarinho acabava preso lá na feira. Mais tarde veio o caso da criminosa Braskem. O Ministério Público intermediou um acordo financeiro entre a Braskem, mas os moradores que perderam as suas casas, eles reclamam de não ter participado das negociações. E vieram as eleições municipais. Alfredo Gaspar, que era aliado do Renan Pai, aliado do Renan Filho, ele arrumou emprego no governo do Estado pro filho dele, em nível de secretaria. O filho do Gaspar foi empregado no governo do Estado. E Gaspar não falava nada da Braskem no caso que já vinha à tona. Gaspar, que era ferrenho opositor do JHC, nos palanques ele falava do JHC, ele perdeu as eleições. Mas isso não impediu que ele soltasse a mão dos calheiros e se abraçasse com o seu ex-desafeto político e agora seu mais novo, sincero e fiel amigo da infância, JHC. Isso mesmo, agora são aliados. E adivinha? Alfredo Gaspar arranjou emprego pro filho na prefeitura. E abraçado politicamente com o JHC, ele, Gaspar, permaneceu caladinho, caladinho, caladinho no caso da Braskem. O eleitor que no passado discutiu com o vizinho, brigou com o vizinho, sobre quem seria melhor prefeito pra Maceió, se era JHC ou Gaspar. Agora assiste os dois abraçados. E o filho do Gaspar com o empregão nível de secretário na prefeitura. Tome. O vizinho ainda tá de cara virada com outro até hoje. Mas agora o Gaspar resolveu falar. E em seus discursos e vídeos, em que faz com grande tonalidade e uma postura de cabra macho de Alagoas, o Gaspar não explica por que ninguém da Braskem foi preso. Pois o crime dessa mineradora arrancou milhares de pessoas de suas casas, deixou outras milhares sem empregos, centenas de comércios, centenas de comércios foram extintos. Milhares de pescadores e marisqueiras não podem trabalhar porque a lagoa pode sumir pelo ralo do buraco. E em todo o estado as pousadas estão vendo as suas reservas de final de ano sendo canceladas pelos turistas que estão vendo o caso na televisão do Brasil todo e não querem mais vir pra cá. Não dá pra imaginar o prejuízo ambiental e financeiro causado pela Braskem. Mas o Ministério Público não pediu a prisão de ninguém. Mas não que tenham divulgado. O Gaspar, que mandava prender qualquer um que cometia crime ambiental, não explica por que ninguém da Braskem foi preso ou pediram a prisão de alguém. Ou será que a cadeia é só pro vendedor de passarinho? Música 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 Legenda Adriana Zanotto